Música Tom Bosco se aproximando Em congestora Andrea Ficacim dos Santos Silva A Fanda Marcial Tom Bosco tem um resíduo de Vindamos um resíduo na Tom Bosco Para receber Troféu de participação das mãos Do prefeito do município Vinícius Lavanca Daqui um dia Tem homem mais não, só pronto Nem em mim sei não Cada menino novo Fanda Marcial Clodoaldo Gomes O resíduo Adelino Barbosa A cidade de São Lourenço da Mata O nasceu no dia 7 Em junho de 2013 Os caras de São Lourenço da Mata E a Denise Costa Convidamos o resíduo da pedra A galera Música Coaza de Marcial